Fala galera da internet do YouTube, eu sou o Rafone, coloco o seu fone de ouvido que está começando mais um vídeo e lançou a atualização dupla, tripla no Warspear Online, beleza? Aniversário de 8 anos para o Warspear, parabéns pra você! Beleza? 8 anos aí de Warspear, 8 anos de existência do Warspear, quão antigo será que esse jogo vai ficar, beleza? Fora isso, eles lançaram mais 3 coisas importantes, que você já deve estar sabendo. Primeira coisa, o Halloween, certo? O Halloween do ano passado veio, tá nessa atualização, tudo que teve no Halloween do ano passado, tá tendo nessa atualização, tá? Mesma coisa, passeio, com a recompensa dos passeios, masmorra com item de vários níveis, armas de vários níveis com bônus de stun, tudinho. Tem o vendedor de traje lá pra você comprar com Corindor Carmezim, tanto do Halloween quanto do Natal, do Natal a mesma coisa. Arma com fúria e itens com porcentagem de dano mágico e dano físico, aquela coisa toda. Passeio também, certo? E os chefões, os respectivos chefões de cada atualização. O Raven, que é o corvo do Natal, da neve que seja, e o do Halloween, o Coringa. Beleza? Além disso, além disso, tem uma coisa interessante aqui, ó. Vamos dar uma lida rapidinho. O Asprey Online celebra o oitavo aniversário com magia, mistério, muita magia que vai ser preenchido com muita magia e mistério que te espera, que te aguarda. Você tem a oportunidade de visitar o Horror dos Círculos e a fronteira da neve, né? Vamos dizer assim. E um pequeno vilarejo, acho que é isso que ele quis dizer, um vilarejo congelado, vamos dizer assim, de bória. Eu acho que é bória, é bória. O vilarejo congelado de bória, que é outra coisa que eu vou falar. O qual cada um terá grandes tesouros para ser encontrado de toda a Arinar, vamos dizer assim. Para cada grande tesouro de Arinar. O evento vai começar nessa semana e irá terminar até o final, ele vai terminar no final de junho, tá? Então, final desse mês, lá para o dia 31, 30, que seja, vai terminar, certo? E aqui a gente tem uma historinha da atualização. Vamos lá. Raios caem sobre toda a Arinar. O que faz estremecer uma energia poderosa, né? Os raios aumentam a força a cada dia. Um sábio homem lembra que anomalias são usualmente seguidas de misteriosas pedras que caem do céu. Pedras brancas que caem do céu. Mas ninguém tem nenhuma dúvida de que isso irá acontecer de novo, né? Ninguém tem qualquer dúvida que isso irá acontecer de novo. O poder selado nessas pedras é incrível. Com esse poder, é mesmo possível mudar a direção do fluxo do rio do tempo. Rio do tempo, por fim. Disponibilizando uma potencial viagem através do tempo. Algumas pessoas mesmo dizem que essas pedras podem abrir passagens secretas que liderariam, levariam através da borda desse mundo, né? Além da borda desse mundo. Mesmo se esses rumores não forem verdade, muitos de nós acreditamos que apenas nossa chance de se salvar do Cronos está escondida, vamos dizer assim, naquelas pedras. Olha aí, então vamos curtir essa história aí. Lembrando que a atualização se resume a esse trechinho aqui, ó. Atualização mesmo de verdade, assim, coisa nova, entendeu? Que é o nome da atualização, o ritual de Cronos. O ritual de Cronos. É como se o Cronos saísse lá do astral labirinto e viesse para a nossa terra aqui, onde a gente vive para causar o caos aqui. Tipo isso aqui, onde a gente joga a Nora Super Online. Então vamos lá, agora que eu já estou aqui para a gente ver as missões. Deixei em português para a gente acompanhar essa historinha aqui, né? Olá, filho das montanhas, sou eu, Bárbaro. Você não deve se lembrar de mim. Novos sinais. Você não deve se lembrar de mim. Eu me tornei um eremita muito antes de a fama dos seus feitos conquistar o mundo. Chegou a hora de olhar para trás. Você sabe sobre as misteriosas pedras brancas que caíram dos céus de Arinar na ida do clã da montanha, do clã da montanha, cara. Dizem os humores que foi outro sinal do próprio viajante branco, né? O viajante branco. O sábio Mekar, onde ordenou sua presença. Então, vamos lá ao sábio Mekar em Morakar. Ar, ar, ar. Ká. Mekar. Eu estou... Ah, ficou em inglês. Ficou tudo em inglês agora. Eu estou feliz que você respondeu o chamado tão rapidamente e retornou para a nossa terra natal. É, eu estou muito feliz também. Pedras do céu e déjà vu. Déjà vu. Vamos ver o déjà vu. Uma das pedras brancas misteriosas voou nos céus sobre Arinar e caiu no meio da capital. Algumas almas corajosas ousaram tocá-la e desapareceram sem deixar vestígios. Depois de algum tempo, elas voltaram e revelaram fatos inacreditáveis. As pedras são portais que conectam a capital da fronteira congelada ao circo dos horrores. Mas o mais surpreendente é que a pedra não só leva as pessoas para a ilha, como também a transporta para o passado, na época da noite mediana e do aniversário do mundo. O aniversário do mundo. Não acredita? Porra, eu não acredito. Claro que não. Primeiro, vá ao circo dos horrores e veja por conta própria que estou dizendo a verdade. O viajante do tempo ajudará você. Eu aceito. Eu aceito o desafio. Veja vu. Peça para o viajante do tempo levar você ao circo dos horrores. Beleza. Mas tem outra missão. E está em inglês. Então vamos lá. Está na hora de arranhar meu inglês. Pedras dos céus. Você já escutou sobre pedras brancas que caíram do céu? Apenas alguns anos atrás. Apenas alguns anos atrás. Uma caiu bem no meio da cidade. E a outra caiu próximo da capital. Não está limpo. Não está claro. Acho que foi isso que eu queria dizer. Não está claro de tudo, de toda maneira. O que nós podemos esperar deles dessa vez. O xamã Triggelt está agora examinando as pedras brancas. Aleatoriamente você pode ajudar ele rapidamente com o seu gerenciamento. Sua qualidade de seu gerenciamento. Sei lá. Beleza. Então vamos lá. As pedras que caíram do céu. Vamos lá. Bem aqui. Vamos lá. Target. Target. Vamos falar com Target. Target. Eu estava esperando por você, espartano. Eu não posso esperar para compartilhar meus pensamentos com você. Eu acho que você irá fazer um... Eu não sei essa palavra. Vamos lá. Beleza. Cumprida. Eu cumpri. Alguns anos atrás nós encontramos aquelas pedras brancas permitindo você atravessar não apenas através do espaço, mas também através do tempo. A capital, a capital dos seiges, acredita que essas pedras contêm um poder grandioso, verdadeiro, um poder grandioso, o qual é capaz de abrir portas de outros mundos. Você será... Você está pronto para checar se isso é verdade? Apenas vá e toque a pedra... Toque nas proximidades da pedra. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Labirinto do dragão. Toque a pedra branca e... E fale com o explorador do labirinto. Pedra branca. Meu Deus. Essa é a grande verdade, galera. A grande verdade. Grande todariná. Vamos lá. A pedra está cheia de mistério escrito. Cheia de escritura misteriosa. Eu não acho que o poder contido em todariná... Como é que é? Eu não acho que está aqui o poder todo contido em aliná. Prossegui. Bom. Explorador do labirinto. Explorador do labirinto. Explorador do labirinto. Vamos. Mais leitura. Eu acho que... Eu estava esperando por você aqui... Por uma eternidade. Ele estava me esperando por uma eternidade. Tá bom. Vamos lá. Eu usei... Eu usei dessa vez... Alguma coisa sábia para examinar essa parte do labirinto do Cronos. Todos esses meses nós não suspeitávamos que há outro labirinto aqui. Meu Deus. Então tem outro labirinto aqui. Isso aí puxa uma historinha para outra atualização. Então vamos lá. A fortaleza dos drag... Fortaleza seria isso? A terra natal, vamos dizer assim, dos dragões. É... É... Muito, muito bem, né? E o outro. O final do labirinto. É... Há um portal que lidera para Bórea. Bórea seria a terra natal dos dragões, né? Vamos dizer assim. Está guardado por aquele exército de dragões... Dragões de bronze da fúria. Esses daqui, ó. Alguns deles não estão nervosos mais. Não estão mais nervosos. E você pode passar por eles. Mas... É... É... Não ache... Não ache mesmo... Não se atreva, se falar alguma coisa assim, a se aproximar dos dragões... Que... Que podem estar... Nervosos. Eles instantaneamente... Eles instantaneamente podem... Fazer você virar cinzas. Ok, chefe. Ok. Vá até o labirinto. Passe pelos dragões da fúria. E então vá até o portal do Cronos. Que é ali em cima. Então vamos lá. Vem aqui. Morreu. 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 Meu Deus do céu. A fúria do dragão. Ui, ui, ui. Caramba, 6C. Você é louco, cachoeira. 6C. Ainda bem que eu tenho pele de pedra. Pele de pedra. Está ali. Está quase ali. Está quase ali. T-t-t-t-t-t. Está quase ali. E aí. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Bórea pessoal, fronteiras da neve, seria esse aquele lugar lá de Ivondil pessoal, aquele onde tem aquele castelo, ou que tem, ah sei lá, andarilho dos mundos, olha o andarilho dos mundos pessoal, e agora tá em português, sonhos perturadores, Bórea foi dominada por uma febre, três tribos que serviram Cronos com lealdade estão preparando um ritual nunca antes visto, você deve sabotá-lo a qualquer custo, se isso não acontecer, Bórea e Ariná serão destruídos, um mau presságio faz com que os sacerdotes boreanos mudem de opinião, com um pesadelo perturbador, por exemplo, Eu sei como trocar um sonho pelo sonho de que precisamos, mas antes de nós temos que criá-lo, e você será responsável por isso, a confluência de sonhos levará você ao mundo dos sonhos, toque no obelisco de aparições para libertar os dragões famintos, e veja como eles devorarão os boreanos, Ao sonhar com a própria morte, os sacerdotes acordam suando frio, eu aceito o desafio, então vamos lá, então eu tenho que vir aqui, né, nessa pedra aqui brilhante aqui, que é a confluência dos sonhos, então vamos lá na confluência dos sonhos, Pou, obelisco e aparições, beleza, então eu venho aqui, e os dragões surgem para derrotar os boreanos, acaba com eles que estão querendo tretar nosso mundo aqui de Ariná, não pode, não pode causar nosso mundo de Ariná não, e agora, o que que eu faço? O andar livre dos sonhos, o que que eu faço? Qual é a próxima cena? Depois de ter sonhos perturbadores, os sacerdotes levam os líderes para participar dos rituais, mas antes você precisa inserir esses sonhos na mente dos sacerdotes, eu prendi os sonhos dentro desses três fragmentos de vidro, leve-os para as comunidades tribais, Os sacerdotes são muito bem protegidos, portanto, evite lutar, insira os sonhos perturbadores, os sonhos, ensina, insira o sonho perturbador na mente dos sacerdotes de cada tribo, e volte o mais rápido que conseguir, então tá aqui o sonho perturbador, sonho perturbador, então vamos lá, insira o sonho perturbador na mente dos sacerdotes de cada tribo, olha que top galera, o mapazinho aqui ó, de Bórea, que seria a terra do, aqui são os lutadores né, então aqui embaixo já tem uma galerinha, sacerdote das grandes, das garras sangrentas, inserir o sonho perturbador, inserir, então um já foi inserido, um já foi inserido, eita pô, tem um monte de coisa aqui, um já foi inserido, vamos inserir outros pra cá, estou em Bórea, estou em Bórea, você não conhece Bórea? Entra em Bórea, vai em War Spear Online, sacerdote da sombra estelar, insira o sonho perturbador, então o sonho perturbador foi inserido, essa noite, essa noite o sacerdote irá ter um sonho ruim, tá bom, tá bom, então vamos no próximo da ponta, no próximo da ponta, Esse daqui Cadê ele, 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 tá aqui ó, sacerdote dos andarilhos dos sonhos, inserir, Essa noite o sacerdote irá ter um sonho ruim, é, é, então agora a gente vai entregar a nossa tarefa, a nossa missão pro andarilho dos mundos, Gostei, gostei desse cenário de Bórea, né, eles poderiam produzir um pouco mais assim, quem sabe, andarilho dos mundos, Eles não sabem o que estão fazendo, durante este ritual, três líderes deveriam fazer o terrível juramento de sangue, Eles não suspeitaram que suas tribos seriam sacrificadas para uma terrível força que fez um acordo secreto com Cronos, O antepassado dos dragões pensou que isso o ajudaria a restaurar os poderes que Astral roubou, Mas a que custo? Bórea e seus habitantes estão fadados a uma morte agonizante, Já é possível perceber o cataclismo destrutivo que assola este mundo, Oh, my God, próxima missão, ritual de sangue, ritual de sangue, certo, vamos lá, é, Os fanáticos de Cronos começaram o ritual, mas não tem poder o suficiente para concluí-lo, Precisamos nos apressar antes que a região ao redor do Ziggurat, Ziggurat, Virem uma piscina de lava, passe pelos vulcões que esperem fogo líquido e vá para a escadaria que sobe para o topo de Ziggurat, Use a fraqueza deles e destrua a estátua dos antepassados dos dragões, o ritual foi sabotado, Então vamos lá galera, é por aqui, vamos lá, chegou a hora, chegou a grande hora, meus deus do céu, Eu estou tomando dano aqui, meu deus, mas eu tenho um pé de pedra, não, 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 não! Ouuushhhhhh, mas ele ressuscita, ok, 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 como eu chegarei lá? Eu preciso de uma estratégia pessoal, O pessoal precisa de uma estratégia muito bem bolada Vamos lá, vamos lá Vamos lá Preciso Preciso chegar lá Calma, calma, calma Calma, calma, calma Aqui, isso Vamos lá, agora vai E eu cheguei Cheguei A estátua de Kronos E eu consegui destruir A estátua do antepassado do Andareno foi destruída Ritual do Sangue O ritual do Sangue foi sabotado Eu sabotei o grande ritual Ok, eu venho direto aqui Pô, passo direto Agora a gente... Como assim? Como assim você está me batendo? Ok Nós conseguimos adiar o terrível destino que Kronos planejava para Bórea Mas, mais importante que isso, nós afastamos o perigo de Arinar Juramentos de Sangue não serão tomados E, no futuro, Kronos não terá de onde retirar seus poderes para vir para o nosso mundo Ele continuará Ele continuará sendo um prisioneiro de Astral Até que os sábios de Arinar Quando tivermos mortes terríveis no futuro Não podemos ficar parados Centenas de homens corajosos morreram aqui Rindo e esmagando as cabelhas de crianças frágeis Das florestas e dos vales Nossa, que cruel, velho Que cruel Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui conversando Volte para o vale dos lobos E encontre o palácio do valor Honre os heróis perante a chama do lobo A imagem dele apareceu há um ano e não sumiu mais Nós consideramos um sinal enviado pelos espíritos Sim, senhor, senhor Então agora a gente vai lá no grande santuário do lobo Palácio do lobo, desculpa Que é o grande palácio do lobo Palácio, olha aqui Tem sarcófagos aqui O que esse sarcófago serve? Para nada O astuto Rolfio achou que era mais esperto que os criadores desse mundo Não Ele faleceu Você prestou homenagens ao herói Vamos prestar homenagem a todos os nossos heróis do nosso clã Sim, galera Nós temos que prestar as nossas devidas homenagens Tem mais um sarcófago Esse aqui é o Rolfio também Esse é o túmulo de Wilda A infelicidade a acompanhou todos os dias de sua vida Especialmente no dia em que morreu Você prestou sua homenagem ao herói Wilda Sim, Wilda, você está prestado Aqui Aqui Jás Sorrila Jás Sorrila Que tentou invadir um forte abandonado Em Ivan Jill Mas como conquistador O que sequer existe E talvez nunca tenha existido Mas como Como Desculpa, eu li tudo errado Mas como conquistar o que sequer existe Ou talvez nunca tenha existido E a internet prestou homenagem A este grande conquistador E por fim tem mais um sarcófago aqui Esse último sarcófago aqui Vamos prestar nossas homenagens Ah, mas esse Né Esse túmulo está vazio Talvez seja o seu O que Tá bom, né Você prestou homenagem A mim mesmo Então agora a gente vai A chama do lobo Uau A chama Você está honrando os heróis do clã da montanha Olha que lindo O valor do clã da montanha Os heróis foram honrados O grande clã da montanha A gente vem aqui no viajante um tempo E podemos escolher para onde ir Eu irei Vamos Vamos pro circo dos horrores Por enquanto Por enquanto Beleza, pessoal? Então Essa é a historinha aí, galera Da atualização da Bória Mas Não foi só isso A atualização Tem mais coisa Tem mais coisa Vamos lá Além disso Eles E além da atualização Na Halloween do Natal Eles atualizaram Skills novas Certo? Para as guildas Certo? Agora a guilda Ela vai até o nível 10 Tem skill de nível 9 E skill de nível 10 A skill de nível 9 Como você pode ver Ela aumenta o crítico O dano crítico De todos os membros da guilda A passiva A ativa Que é a fúria da guild Ela faz o seguinte Depois de matar um jogador inimigo Recupera uma parte da vida Do personagem Em 6 segundos Esse em 6 segundos Não é no período de 6 segundos Tipo Você mata o jogador Aí parece que depois de 6 segundos Que você matou ele Aí uma parte da sua vida regenera Pelo menos é o que tá no fórum Quer ver? Vamos conferir daqui Aqui no fórum fala Restaura a vida do personagem Com uma duração de 6 segundos Após matar o inimigo Após matar o inimigo Duração de 1 hora Que é a skill rage Skill raiva Ou seja Depois que você mata um inimigo Quando a skill é ativada Na guilda Depois que você mata o inimigo Depois que você matou ele Conta 6 segundos Aí sua vida vai ser regenerada Uma parte que tá dizendo Nível 10 A skill passiva Aumenta a precisão Velocidade de ataque E recarga de habilidade De todos os membros da guilda Exatamente E a de nível E a ativa A skill ativa Que você vai ativar Do nível 10 É a união da guilda Evoca todos os jogadores ativos Acima do nível 15 Para o líder da guilda Ou herdeiro Ou seja Basicamente assim Vamos supor Vou dar um exemplo Vamos supor que Sei lá Vamos supor que O líder da guilda Ou algum herdeiro Tá lá no 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 Cronos Tá lá no labirinho do Cronos Esperando lá para matar E todo mundo E os outros Todo mundo que vai Que eles precisam Chamar lá para ir lá Para fazer o grupo Tá todo mundo disperso Um tá em Ivan Dill Outro tá em Seonote Outro tá no Pântano Tá tudo disperso Aí o que ele faz Ele vai clicar nessa skill E todo mundo automaticamente Vai ir lá Para onde ele tá Entendeu É como se fosse uma espécie de teleporte Só que ele vai clicar E vai todo mundo Onde tava Eu acho que vai ser selecionado Ele vai selecionar Quem é que ele vai querer Você vê o que ele diz Todos os jogadores ativos Então eu não sei como é que seria Não sei se ele vai poder selecionar Quem é que ele vai querer invocar Não sei Mas enfim Mas isso aí Acho que vai ter também A ver com Como é que ela vai ser estudada E tudo mais É Enfim Isso aí é mais para as guildas Que investe muito Aqui no Emerald tem A ou A Enfim Essas coisas todas Só o que eu achei meio zoado Galera É o seguinte Que a passiva Do nível 9 Ela aumenta o dano crítico De todos os membros da guildas Sendo que a passiva Do nível 8 É quase a mesma coisa Aumenta a porcentagem A diferença é que é a porcentagem Mas é quase a mesma coisa Aumenta a porcentagem Do acerto crítico E da penetração De todos os membros da guilda Ou seja Eles criaram a skill passiva Do nível 9 Que praticamente já tem No nível 8 E eu fico Você concorda comigo? Você discorda? Beleza É a porcentagem É diferente a porcentagem O dano Mas Eles poderiam Pegar tanta coisa nova Diferente para colocar aqui Não sei Não estou dizendo Que é um lixo a atualização Estou dizendo que isso aqui Ficou meio deixando a desejar Entendeu? Essa questão desse poder aqui Além disso Eles fizeram mudanças Também Pessoal Eu vou já já falar disso Vamos dar uma olhada aqui Sim Eles falaram que Um botão Bem conveniente É para usar as skills Da guilda Foi adicionado no menu Mas Mas Eu não achei esse botão ainda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se tem esse botão Pera aí Atribuir Ah sim Aqui Agora você usa Entendeu? É porque antes Não tinha essa opção Antes você clicava aqui Pô Aí você tinha que atribuir Um local Para poder usar Agora não Você vem aqui Você clica No menu E automaticamente Você pode usar Que é uma skill Ativa A skill passiva Você não usa Então Não tem opção de usar Entendeu? Então isso aí também Veio nessa atualização Além disso Galera Tem um ranking Semanal Agora Olha que bacana Cada jogador Se torna parte De um ranking Semanal Qual a lista Dos mais importantes Resultados da semana Olha que bacana O ranking Pode ser checado No novo menu Aí ele mostra Aqui o menu Tudo mais Os ranks São Diferentes ranks Rank de PVP Rank de vitória Quantidade de vitória De arena Rank de Rank de pontos De guilda Obtido Rank de Masmorras Completadas Rank de Missões Completadas E o rank De tarefas De artesanato Completada Aí ele diz aqui O que seria Exatamente o rank De PVP Caso você não tenha Atinado ainda O rank de PVP Ele é contado Para arenas Resultado de Batalha de arena Lembrando que A arena Não conta Como templo Tá Já já vocês vão entender isso Kills de Jogador Em locais Kills de jogador Durante a Batalha por territórios E Kills E também Batalhas por territórios Nas recompensas Certo Basicamente assim Vamos supor que você Está lá no templo Está fazendo o templo Dos selos Aí no templo dos selos Cada vez que você Conseguir derrotar Um jogador lá É adicionado Uma pontuação De rank de PVP Para você Mas você tem que derrotar Entendeu? E não a sua equipe É você Você tem que dar o último hit nele Entendeu? Vai ser basicamente assim Certo? Então vamos ver na prática Aqui como é que é isso Está aqui Você vem aqui E aí vem classificação Vem classificação Semanais Aí que mostra Eu estou em Quinquagésimo Quinquagésimo Quarto Não Quinquagésimo 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 Aí está aqui Quem está em primeiro É o NGN É o que é O PVP rank Quanto mais ele matou Entendeu? Entendeu? Aqui ó Vitórias de arena Vitórias de arena É a quantidade de vezes Que você ganha na arena Ou seja O templo não conta O templo não conta como arena Você pode checar isso Eu acredito que sim Ou seja Eu só ganhei 5 arenas Arena mesmo Modalidade 2 contra 2 Ou 5 contra 5 Entendeu? Os melhores jogadores São O Elovias O Elovias Um range de nível 15 Foi o que mais venceu arena Até agora Ele tem 70 O NGN Tem 68 Né? Guildas de ponto A gente pode ver Que está em primeiro O BAMILOVER Nível 26 Ele foi o que mais Fez ponto até agora Eu não sei Se essa pontuação Aqui é a pontuação Da guilda Não sei Não sei Mas está aqui Da semana Né? Mas morra completado Esse druida Nível 10 Foi o que mais Completou Mas morra Já completou 46 mas morras Né? Realmente Pica O cara que pica Missões completadas Né? O Bárbaro Aqui de nível 10 Foi o que mais Completou missão Nossa 106 missões Pô Missão pra caramba Desculpa Desde o início Da semana E aqueles As classificações Serão atualizadas Em 2 dias E 5 horas É por semana Né? Então E a tarefas de artesanato Completa Isso aqui é mais A galera Que ostenta Que vai pegar Rank Nesse daqui É a Si Ri É um rogue Full 10 se eu não me engano Level 24 Tem 177 Tarefas de artesanato Completa Entendeu pessoal? Ficou claro aí? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu não falei Bom E tem isso aqui A respeito das mudanças E algumas pequenas mudanças Que eu fiquei de falar Não falei Bom É Conquistas Tem conquistas novas Pra guildas de nível 10 Né? É Aí tem Mudanças e Concertos É Aí isso aqui Que é um pouquinho Não sei se vocês vão entender É Mudou a contagem de sistema Baseado no É De jogadores Quando completa Missões e Conquista Basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte Os kills agora serão contados Para jogadores que derem um final hit Né? O último acerto Se Você joga em um grupo É O kill Para completar As missões Que foram aplicadas Como crédito É Como um crédito É Para o grupo Para todo o grupo Beleza Beleza Então a missão Beleza A missão Todo o grupo ganha Porém O kill para receber A conquista Só vai contar apenas Para o jogador Que der o último hit Entenderam aí Entenderam aí Vamos supor Que você está fazendo lá A conquista De derrotar Sei lá A lesma do pântano Né? Ou o cronos Ou qualquer outro Boys aí Uma conquista de boys Vamos dizer assim E você está com o grupo Fazendo a conquista Você só vai poder Completar a conquista Só vai constar a conquista Né? No seu menu No seu personagem Se você der o último hit Quando ele For derrotado Entendeu? Aí você vai dizer Ah, mas que merda Isso deixou mais difícil E tal Mas a ideia é essa mesmo Galera Deixar mais difícil Para ser uma coisa lendária Uma coisa assim Que só vai ter Aquele pessoal que se dedica Aquele pessoal que faz Uma parada certinha Aquele pessoal que se esforça Entendeu? Beleza Tem conquista que já é difícil Mas é realmente Para ficar uma coisa Se não muito fácil Né? Se não Ah, faço tudo Eu sei fazer tudo no jogo Entendeu? Eu praticamente Eu achei Viável isso aqui Eu achei Óbvio que vai ficar mais difícil Né? Mas A ideia é essa mesmo Se a parada é fácil Não tem muita Graça E eles mudaram Algumas coisas das guildas A skill de nível 3 Da guilda Invisibilidade O efeito de duração Foi aumentado A skill de nível 4 Nível 4 Blazing Nível 4 Blazing Seria Nível 4 Essa daqui Essa skill aqui Que eles estão falando Essa skill aqui O efeito de duração Foi aumentado também Da skill nível 5 A regeneração de vida A skill agora restaura A vida e a energia Ou seja A life e a mana A terceira Quando a skill estiver no terceiro nível Também adiciona 10% de vida E mais 2 minutos de mana Vamos dizer assim Entenderam? Aí a mudança Guilda nível 6 A regeneração de energia Foi trocado Foi mudado Para Patronage Patronage A nova skill A nova skill Patronage O jogador cria um escudo E segura Segura até 3 mil de dano Por 3 minutos Nota que isso não funciona na arena Ou seja Mudou a skill O jogador ele vai criar um escudo Que vai proteger O escudo vai ser Vai ficar protegendo o jogador Até 3 mil de dano Por 3 minutos Né? Isso aqui é bom Vai ser bom para boss Isso aqui para juntar Vai ser top E para batalha por território Também E não funciona na arena Tá certo? De nível 6 Já regeneração de coisas Então nível 6 aqui Seria essa daqui Não é essa daqui Regeneração Aqui continua a mesma coisa Regeneração de energia Não mudou nada É Aqui continua a mesma coisa Disseram que Aqui Mudou aí No seu menu mudou No meu continua Skill de nível 7 O totem Aumentou Aumentou o dano do totem E a velocidade de dano do totem O dano não para Não para o inimigo Mas deixa ele devagar Entendeu? Entendeu? Então vai ser basicamente isso Masmorra Bug foi consertado aqui Na masmorra das estações Foi balanceado a dificuldade Dos diferentes níveis O item O item aqui O machado aqui De nível 15 Ele foi trocado o bônus de precisão Por um bônus de dano físico Foi consertado um bug da arena Em que jogadores level 4 poderiam entrar E jogador level 4 nunca pôde entrar na arena Não sei por que E keyboard O teclado Foi melhorado a performance De android para keyboard Realmente estava ruim Estava ruim para digitar Estava ficar travando Beleza pessoal Então Essa foi Essa é a atualização dessa vez Eu achei curioso Se essa atualização O nome da atualização É ritual do cronos Parece que é uma coisa passageira Mas Tipo Será que quando sair O aniversário Vai continuar O território de Bórea Ou será que eles vão tirar Ou será que eles vão adicionar Mais coisa Lá no território de Bórea Não sei O que vocês acham Comenta aí Nos comentários Beleza Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Beleza Se vocês curtiram Deixa o gostei de vocês Se vocês curtiram Bastante Deixe o favorito Se é o primeiro vídeo Que vocês estão assistindo No meu canal Se inscreva para acompanhar Os próximos Eu vou me despedindo De vocês por aqui Um abraço para vocês por aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Fui Transcrição e Legendas por Querida Criança